A escolha dos nossos representantes políticos está cada vez mais próxima. Por começo de conversa, convido a você a conhecer os candidatos às prefeituras de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Uvaporanga, Bom Jesus do Galho e Piedade Caratinga, Entre Fúrias e Varja Alegre. As entrevistas foram padronizadas por municípios para garantir um diálogo justo e estão sendo exibidas em ordem alfabética. Acompanhe e descubra as propostas de quem deseja liderar o desenvolvimento de nossas comunidades. O Começo Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais o Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido à região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Nosso convidado de hoje é a natural de Raul Soares, 57 anos, autônomo, filho de Núbio Corrêa de Faria e da dona Maria Ferreira de Faria. Por 12 anos, ele esteve dentro da política municipal de Santa Bárbara do Leste, sendo vice-prefeito por um mandato e prefeito por dois mandatos. Atualmente, a candidata a prefeito pelo PT, que junto com o Partido Solidariedade forma a coligação Governar para Todos. O seu vice é o sargento João Paulo e eu estou falando do José Geraldo Corrêa de Faria, o Zé Donobim. Zé Donobim, seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui no Começo Conversa. Obrigado, professor. Eu queria agradecer essa brilhante ideia da UNEC TV, de convidar todos os candidatos a prefeito da comarca de Caratinga, que é onde o eleitor pode estar escolhendo no próximo dia 6 de outubro o seu candidato a prefeito. Bacana. Ser prefeito de Santa Bárbara do Leste novamente. Você foi prefeito por dois mandatos, foi bem avaliado, e agora coloco seu nome se candidatando mais uma vez. É um desejo do Zé Donobim, é uma pressão política de um grupo. Por que você quer ser prefeito de Santa Bárbara do Leste novamente? Olha, eu quero ser prefeito de Santa Bárbara porque eu quero fazer muito mais para o município de Santa Bárbara. E sou experiente, fui prefeito por dois mandatos lá, e o meu objetivo é fazer muito mais do que eu já fiz nos dois mandatos anteriores que eu tive. Bacana. Vamos falar da escolha do vice agora. Nós temos aqui na região quase que uma tradição, o Caratinga é mestre nisso, em ter a dupla de candidatos a prefeito e vice-prefeito, que forma a dupla para vencer uma eleição, e costuma brigar logo depois da posse, e você não vê notícia do vice durante os quatro anos de mandato. Porque dá atreto ali entre os dois. No seu caso, você participou da escolha do seu vice, ela é uma imposição do grupo, você está satisfeito com ele, pretende governar Santa Bárbara do Leste com ele? Estou satisfeito com ele, é uma escolha do grupo, uma escolha que eu aprovei também, uma escolha minha e do grupo, do nosso Partido dos Trabalhadores. Bacana. Vai governar com ele? Vou governar com ele, com o Sargento João Paulo, uma pessoa muito boa, é atual vereador lá, uma pessoa que é muito dedicada na sociedade de Santa Bárbara. Bacana. Doze anos de atuação na administração pública, como vice-prefeito, depois duas vezes como prefeito. Como você avalia a sua experiência na administração pública em Santa Bárbara do Leste? Eu me sinto feliz de ter sido vice-prefeito, quatro anos, prefeito, mais quatro, e reeleito em 2012 para mais quatro anos, que terminou 31 de dezembro de 2016. E eu lutei muito para a cidade de Santa Bárbara. Eu, praticamente, a gente usa um termo de falar, a gente refez aquela cidade. Santa Bárbara, ela não tinha cara de cidade. A gente fez a eliminação pública, organizou o trânsito ali de dentro da cidade, buscou recursos no governo federal, trocou a frota de veículos, naquela época não tinha frota, arrumou máquinas para estar patrolando as estradas, melhorando as estradas de todo o município. Então, a gente construiu uma creche escola, que hoje é uma referência na nossa região inteira, que tem vários municípios que até hoje não fez a creche, não concluiu creche aqui na região, vários municípios. E essa creche a gente começou em 2010, e concluiu em 2013 e inaugurou. Está lá servindo, é uma creche de grande porte, servindo a população de Santa Bárbara, ajudando as mães que levam seus filhos, para colocá-la na creche. Então, eu me sinto muito feliz de ter feito essa obra, porque ela está ajudando as crianças, ajudando as famílias, as mães, lá do nosso município. Bacana. Quando você olha a campanha política, que já começou, claro, e você olha os seus adversários, que vantagem que você percebe que você tem sobre eles? Eu, adversário, os meus adversários, é difícil falar. Eu vou falar de mim. Eu tenho muita experiência, dois mandatos como prefeito, então eu tenho muito como buscar recursos no governo federal, a gente é ligado ao governo federal, eu tenho dois deputados federais, um estadual, então eu vejo que eu tenho muito a contribuir para a cidade, para o município de Santa Bárbara. Foi bom, você começou a falar desse assunto, é bom, porque era uma outra pergunta, é bom aproveitar para a gente deixar ela mais clara aqui. Nós estamos vivendo um momento que é um momento de chegada de muito recurso através de emendas parlamentares para os municípios, e que são necessárias, a gente sabe disso. O município não consegue por si só com o imposto se manter, então tem que vir ajuda federal mesmo, além disso vem essas ajudas através dos deputados. Você se vê nessa condição favorável, você tem esse relacionamento com deputados em Minas e no governo federal, para isso, para trazer recursos para Santa Bárbara? Me vejo, me vejo, eu trabalhei dois anos como prefeito, em 2009 e 2010, o presidente Lula era presidente na época, depois veio outro, que é a Dilma Rousseff, e através de ter esses governos eu consegui dar a volta por cima lá com a nossa cidade, que as pessoas, os jovens de hoje, talvez de 16, 18 anos, não lembram como era, e foi uma modificação muito na cidade, houve um benefício muito grande na cidade e no município todo, através da ajuda do governo federal, muito mais do governo federal do que do governo estadual, tivemos ajuda do governo estadual também, mas a gente, porque a Prefeitura de Santa Bárbara, naquela época não existiu os recursos que existem hoje, e o recurso é bem menos, hoje tem muito mais recursos, hoje está muito mais fácil, então foi um período que a gente precisou muito mesmo de deputado, governo estadual, governo federal, e hoje está mais fácil, mas a gente vai intensificar porque tem muita coisa a ser feita, então cada prefeito que passa faz o dele, mas vai ficando, é um mundo, é um mundo de coisas, então, isso aí é que eu penso em voltar, e se Deus quiser, buscar esses recursos lá para nós crescermos nessa cidade mais. Bacana. O que é que você considera os seus principais apoios entre os deputados e senadores? Olha, eu considero muito fundamental, eu tenho uma amizade, uma confiança de todos eles, principalmente, assim, há mais tempo, o deputado federal Reginaldo Lopes, ele é muito conhecido como Manchinha, na nossa região aqui, tem o Miguel Ângelo, que é um deputado que está no primeiro mandato agora, filho do Durval Ângelo, que a gente tem uma amizade muito forte também, de muito tempo, e tem o Marquinhos Lemos, que é o deputado estadual. E, além disso, eu também conheço o presidente Lula, o presidente do Brasil, o presidente da República, e isso, a gente tem essa amizade, a gente tem esse contato. Fora outros deputados, que a gente não fecha a porta para deputado, para ninguém. Então, eu me sinto muito feliz de ter essas pessoas aí com a gente engajada na política. Bacana. Vamos falar um pouco agora sobre a agricultura, principalmente sobre o apoio aos agricultores. Santa Bárbara, ela, assim como as cidades da região aqui, ela tem essa vocação agrícola. E nós sabemos que o pequeno agricultor, a agricultura familiar, e o agricultor mesmo de médio porte, ele precisa de apoio para poder produzir, para poder bater o feijão, para poder ter estrada, para poder conseguir escoar a produção dele. A gente sabe que o período de chuva tem lugar que para, a pessoa não consegue sair nem para uma consulta, muito menos para trazer produto para a nossa mesa. Zé Donobim, de que jeito você pretende ajudar a agricultura e os agricultores? Olha, Santa Bárbara, o município de Santa Bárbara, ele tem 110 quilômetros quadrados. Ele é um município quase 100% agrícola. Tem uma grande produção de café, uma grande produção em verduras, legumes, o hortifurte grangeiro. Inclusive, chegou um período aí de ser o sexto município do estado de Minas Gerais em hortifurte grangeiro. Não sei o momento como é que está, ainda é ainda o sexto município, mas é muito importante, sai muita verdura. Caminhões e mais caminhões de todo o município. E eu sempre trabalhei muito bem com produtor, com empresário da zona rural de Santa Bárbara, de todas as áreas de Santa Bárbara. E o que eu pretendo ali, Santa Bárbara, hoje o mundo evoluiu, as coisas evoluiu, as coisas cresceram. Então, eu não consigo ver mais uma estrada vicinais, uma estrada mestre. Por exemplo, uma estrada que liga o Caratinguinha lá na Escola do Bananal. Eu não consigo mais ver uma estrada dessa se ela não estiver toda asfaltada ou calçada. Ela tem que estar, porque ela é estrada mestre. Além de servir para os ônibus escolares que estão passando nela, ela vai servir para o cidadão que está transportando o café, transportando as verduras. Então, eu pretendo agir fortemente nisso aí, asfaltar essas estradas de todos os corregos, Laje, Bananal, Caratinguinha, Leite Grande, o Corrego dos Ferreira. Aliás, eu tenho até uma fala minha em 2016, num pronunciamento que eu fiz lá, num discurso que eu fiz, que eu falo que essa estrada, dentro de 10 anos, ela tem que estar asfaltada, que pega aqui no Vergilau e termina lá no Tatão Teixeira. Ela passa, ela corta os Ferreira. Está lá esse vídeo meu publicado na página Zé do Nubim. E isso lá vai acontecendo, e vai acontecer essa conclusão, dentro de 10 anos aí, está asfaltado, ou calçada, algum trecho, porque o Corrego dos Ferreira é um Corrego rico, igual o Corrego do Bananaué, igual o Corrego do Laje, igual todos os Corregos de Santa Bárbara, Noite Grande, todos os Corregos. São Corregos de muito valor que a cidade tem. É um município pequeno, mas rico. Rico nisso aí. Apesar da desigualdade que tem. Mas é um município muito rico. Bacana. Vamos aproveitar que você falou aí do transporte, do ônibus, que também trafega nessa estrada. Vamos falar de educação, especificamente do transporte escolar. E em seguida você pode aproveitar para falar sobre valorização do professor. Mas sobre o transporte escolar, é sempre uma preocupação para o pai, para a mãe, que coloca o filho no ônibus escolar, a questão da segurança, se tem monitor, se não tem, se o ônibus é novo, se não é, se o motorista está devidamente habilitado ou não. Eu não sei como que é a situação de Santa Bárbara. Você foi prefeito há oito anos. Transporte escolar, como é que você enxerga isso? Eu enxergo que o transporte escolar tem que ser ônibus semis novos, se não for novo, as vans. Inclusive, a gente, em 2010, trocou isso tudo, veio trazendo os ônibus caminhos da escola, do governo federal. Isso veio seguindo. E é uma coisa muito importante. E também eu comprometo com as famílias de Santa Bárbara que cada ônibus tem um monitor para tomar conta das crianças, do aluno. Isso é muito importante, porque para não ter nenhum transtorno, e tanto o pai ter segurança com o seu filho, está sendo muito bem cuidado ali durante esse transporte. Então, isso é um compromisso que eu faço. está no meu plano de governo de manter esse monitor em todos os ônibus ou vã do transporte escolar do nosso município. Valorização do professor, esse profissional tão importante e tão esquecido. Muito importante. O professor, eu quero valorizar muito, porque o professor é aquele que está ali. Depois dos pais, a criança, igual tem a creche de escola, começa na pré-infância, então já começa ali o desenvolvimento da criança. E o professor tem que estar valorizado, ele tem que estar trabalhando com animação, ele tem que estar empolgado, ele tem que estar entusiasmado no seu trabalho. Porque aí ele vai conseguir passar isso para a criança e no futuro vai ter umas crianças bem mais inteligentes dentro do nosso município, lá em Guadalhães, a gente está falando de Santa Bárbara. E isso aí é a base, isso aí é a base. Então o professor tem que estar animado, não desanimado, igual às vezes a gente vê, ah, tu ganhando pouco e tal, tal, tal. Então eu acho que do meu governo, o professor vai ser muito valorizado. Há um tema que eu gostaria de tratar com você aqui sobre a regularização fundiária. Por que eu lembrei disso? Porque os municípios da região, é muito comum ter terreno, que eram fazendas e viram loteamento, a pessoa constrói e não tem a escritura, a pessoa é dona da casa, mas não tem um documento. Essa regularização é importante, eu sei que ela está acontecendo em Santa Bárbara do Leste, os candidatos que passaram por aqui e você estava a falar sobre isso. Como é que você vê isso? E pretende continuar, pretende dar, facilitar o acesso à documentação dos donos de imóveis que não têm essa escritura? Isso é uma coisa fundamental. Isso começou, os governos anteriores é o meu. Muito bem. Veio vindo, veio vindo, juntamente com o Estado, porque dependia do Estado, e agora teve um avanço nessa área aí, vai continuar, tem que ter, para cada qual, além de ter a sua documentação, do proprietário, ter essa documentação legal, isso é muito importante para a cidade, porque aí também, o imóvel da pessoa não passa a ser aquele documento de compra e venda. É registrado no cartório de imóvel aqui em Caratinga, que é registrado aqui, o valor é outro. Então é uma coisa muito boa e tem que continuar com isso aí e ser feito em todo o município, pela cidade lá de Santa Bárbara. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo, você não saia daí, bate-papo muito instigante aqui. Nós estamos conversando com o Zé do Nubim, candidato a prefeito de Santa Bárbara do Leste. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui o candidato a prefeito de Santa Bárbara do Leste, Zé do Nubim. Zé do Nubim, vamos falar de esporte. Santa Bárbara, eu sei que tem uma turma boa lá do esporte, tem atletas lá importantes. O que você pretende fazer para apoiar o esporte e apoiar o atleta? Olha, eu quero valorizar muito o esporte. Eu acho que o esporte é vida. Eu acho que qualquer município, qualquer área, ou até quem não pratica esporte, está errado, porque o esporte, ele é vida para todo cidadão. Então, eu quero valorizar muito a área do esporte ali. Eu vejo que tem falhas, e a gente vai captar esses recursos do governo federal, que tem Bolsa Treta, entre outros, trazer isso para Santa Bárbara, para a gente estar, inclusive, Deus, para pegar a criança, nós temos um treinador lá, que tem um trabalho, um belo trabalho lá, que já há muitos anos, o Maico já tem uma escolinha que incentiva o menino, Deus, de seis anos, já começa lá treinando com ele em várias modalidades de esporte. Isso é uma coisa muito importante, porque o menino já vai crescendo ali e vai virando um esportista. Isso ajuda com que ele não desvie o caminho dele para as coisas erradas. É uma coisa muito importante. Então, eu acho que todo gestor de todo município que começa ali deve dar muita atenção nisso aí e eu vou dar muita atenção nisso aí para evitar com que as nossas crianças desviem para o mau caminho. Bacana. Qual a avaliação que você faz do governo atual da prefeita Vilma Pereira? A Vilma foi minha vice-prefeita. A Vilma foi minha vice-prefeita. É uma pessoa boa, como todos os prefeitos que passaram lá também, cada um fez um pouquinho, todo prefeito tem a história dele no município. Então, nessa área aí, do que eu vejo falar, eu não quero fazer crítica nem nada, né? É difícil falar. É difícil falar. Eu prefiro nem comentar, né? Porque eu não quero fazer crítica a ninguém aqui. Eu quero fazer a minha campanha. Tá ótimo. Pedágio ali da BR-116 tem gerado desconforto com o cidadão de Santa Bárbara que às vezes precisa sair para ir em um lugar próximo e tem que pagar o pelágio. Como prefeito, como resolver isso? O que você pretende fazer para aliviar o cidadão de Santa Bárbara do pagamento desse pedágio? Olha, o pedágio no Santa Bárbara do Leste eu acho um absurdo aquilo ali. Aquele pedágio está dentro da zona urbana, está um quilômetro ali ou nem chega um quilômetro ali já da Avenida da Copasa, que dá acesso à BR-116, não dá nem um quilômetro chegando no pedágio. Então, a gente tem um plano para aquilo ali. o primeiro plano ali é sentar numa mesa de negociação, negociar com os órgãos competentes, fazer uma lei, aprovar ela na Câmara, de tirar a isenção, a prefeitura ganha ali R$ 2 milhões por ano, cerca de R$ 2 milhões por ano. Então, tirar isso, porque já é um grande avanço, eu acho que a prefeitura viveu até hoje sem isso, para que ficar cobrando e isentar todos os carros que estão empracados no município de Santa Bárbara do Leste. Então, este é o meu objetivo e essa é a minha primeira luta, desde o primeiro dia que eu tomar posse. Bacana. Vamos falar de saúde? Como que você enxerga hoje a saúde em Santa Bárbara do Leste e o que seu plano de governo prevê para melhorar a saúde do município em Santa Bárbara do Leste? A saúde, eu acho que ela está em primeiro lugar na vida de qualquer um. Então, eu quero dar muita atenção, muita prioridade na saúde. Sempre dei nos meus mandatos. E agora, fortemente, vou dar essa atenção especial na área da saúde, porque a gente vê uma desigualdade muito grande ali. Exemplo, as pessoas que têm dinheiro, têm facilidade, têm mais acesso a tudo. Quem não tem, fica na fila de espera. acontece caso até da pessoa vim a falecer. Isso eu não quero que aconteça no meu governo. Eu sou humano. Sou humano e eu quero cuidar das pessoas do meu município. Se eu eleger prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente vai estar olhando isso aí com muito carinho. Colocar o prantão 24 horas lá em Santa Bárbara, trabalhar fortemente com a equipe boa, competente, para diminuir filas, as pessoas vão lá para fazer consulta, vai 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, fica lá até 9, 10, meio-dia, às vezes volta até para casa sem fazer a consulta. Então, essa área de colocar médico lá, eu quero ter muita atenção especial nisso aí, porque nós sem saúde não somos nada. Saúde em primeiro lugar. Esse é o meu objetivo e isso eu vou fazer se Deus quiser. Bacana. Para a gente encerrar esse bloco antes das suas causações finais, vamos falar de festa, porque ninguém é de ferro, né? Zé Donubinha, festeiro, como promover mais lazer para o povo de Santa Bárbara? Uma coisa muito interessante. A gente fala muito em obra, construção, concreto, asfalto, tudo é importante. Mas nós temos que ter a festa também. mas tem que ter o lazer também. E isso é um objetivo meu e o povo de Santa Bárbara sabe disso. Nós tinha duas festas por ano no aniversário da cidade, que é 27 de abril, e eu criei a virada cultural em Santa Bárbara do Leste. Então, a gente tinha duas festas, às vezes fazia até mais, mas essa aí virou marca e hoje não tem isso mais lá. Isso aí eu posso falar, não tem festa no aniversário da cidade e nem a virada cultural. Porque a virada cultural se transformou em Santa Bárbara uma festa grande, porque o próprio povo já é a cultura. O povo é a cultura. Então, a gente dava oportunidade para todos os cantores da região do município de Santa Bárbara e até de cidades vizinhas, que pedia gente, ia lá e cantava, também cantava a cultura no modo geral de todas as modalidades de cultura. E aquilo, para mim, era muito feliz em ver uma pessoa que sonha, que está lá sonhando em ser um cantor, com o seu modo de ser, com a sua cultura de ser, e isso não teve valor e aí passou um período sem ter esse valor. Então, no meu governo, nós vamos voltar a ter as festas, vamos voltar com a virada cultural, porque isso aí é a alegria do povo. Além disso, das outras coisas que a gente vai fazer em todas as áreas, a gente vai fazer todas as festas. E a gente fez muito boas festas ali. Cito um, Eduardo Costa, o Gabriel Valim, que foi a última em 2016, o Rick Renner, aliás, o Rick, que estava solo, o Rick, que teve em Santa Bárbara, e entre outros. Tudo cantor de nome, tudo festa boa e o povo de Santa Bárbara ficou muito feliz com isso e não tinha problema de, graças a Deus, tampava o Santa Bárbara de gente e nunca teve, nenhuma dessas festas nunca teve problema de violência, de grande desproporção. Nunca teve. Bacana. Eu vou aproveitar essa flor de violência e vou fazer mais uma pergunta que eu fiz para os outros candidatos e que comporta ainda a questão da segurança. Você, como vice-prefeito, ele é policial militar. Policial militar. Você acha que consegue melhorar ainda mais a segurança Santa Bárbara? Consegue, consegue melhorar. Ali, aumentar o número de câmaras na cidade, a cidade tem que estar toda monitorada. A gente vai estar monitorando tudo, dando muito apoio ali, aumentando o número de policial, porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, precisa da polícia, não tem a polícia. Mas, às vezes, é porque tem pouca polícia e eles têm o horário de se trabalhar. Por exemplo, até nove horas ou até dez horas. então, a gente vai, aonde, aquele período que não tem o policial, a gente vai procurar a... A monitorar com o câmara. Entra uma turma de férias, chega outra. De férias, não. Entra uma turma, o pessoal que está trabalhando ali, terminou o horário de trabalho deles, eles vão para casa para o seu descanso e chega outros para não ficar, né, muito vago aquele período ali sem o policiamento na cidade. Bacana. Doutor Lomir, dois minutos aí para fazer um olho no olho com o seu eleitor. Essa câmera aqui é sua, você vai deixar aí o seu recado aí para os seus eleitores e para a população de Santa Barba do Leste. Não, tá. Meus companheiros e minhas companheiras de Santa Barba, sou muito conhecido aí no município inteiro. Peço a vocês que analise bem os candidatos e para vocês fazerem as suas escolhas. Mas eu peço o voto a vocês porque eu quero fazer muito por Santa Barba. Eu tenho uma ligação forte com o governo do presidente Lula, eu tenho os meus deputados, eu tenho como buscar recursos. Então, todo o meu plano de governo que está lá, que vocês vão ter acesso a ele, a gente vai estar cumprindo aquilo que está ali e muito mais. Então, eu peço a vocês que me dê essa oportunidade. Eu quero ver nossa cidade crescer, quero ver nossa cidade grande, expandir. Quero ver as estradas rurais todas asfaltadas, de canto a canto, sem saltar meio, todas asfaltadas ou calçadas com broquete. Então, eu peço a vocês que me dê essa oportunidade, eu peço o voto a vocês. No dia 6 de outubro, vote 13, vote Zé Danubim e Sargento João Paulo. Alô, muito obrigado. É um prazer te receber aqui no Começo de Conversa e estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso, muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho